Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela quem tem que brilhar Pega essa cabeça, manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora